O primeiro passo é ativar a guia Desenvolvedor. Se você não tem esta guia, clique com o botão direito do mouse sobre a faixa de opções. Personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do Desenvolvedor e clica em OK. Na sequência, Guia Desenvolvedor, Gravar Macro. Nome da macro, eu vou colocar filtro. Coloquei o nome da macro, clico em OK. A partir de agora, todas as minhas ações no Excel estarão sendo gravadas. Então, eu preciso fazer somente as ações que eu quero colocar na macro. Prosseguindo, menu Dados, opção Avançado. Filtrar a lista no local. Intervalo da lista. Clica na seta e seleciona a base de dados. Pode ser selecionado uma área maior. Não tem problema. Eu vou selecionar até a linha 10.000. Intervalo de critérios. Clica na seta e seleciona a área onde você vai inserir os critérios para o filtro. Coloquei as referências. Clico em OK. Volta na guia Desenvolvedor para a gravação. Beleza. Gravamos a macro. Próximo passo é inserir um objeto na planilha para acionar a macro. Então, menu Inserir, Ilustrações, Formas. Eu vou pegar esta elipse. Clica no objeto e coloca onde você deseja na planilha. Clica com o botão direito do mouse sobre o objeto, Editar Texto. Eu vou colocar Filtrar. Clica fora. Seleciona o objeto. Menu Página Inicial. Centralizar. Centralizar. Cor de preenchimento em vermelho. Negrito. Tamanho da fonte em 14. Clica novamente com o botão direito do mouse sobre o objeto, Tamanho e Propriedades. E em Propriedades, vocês vão marcar Não mover ou dimensionar com células. Fecha esta janela. Clica com o botão direito do mouse sobre o objeto, Atribuir Macro. E aqui já apareceu a minha macro de filtro. Seleciona a macro e clica em OK. E a partir de agora, a macro vai ser acionada ao clicar no objeto. Então, vamos testar. Estado P de Pernambuco. Clicando no botão. Show de bola, pessoal. Está filtrando. Se eu retirar o critério, clicar no botão Filtrar, retorna toda a base de dados. No entanto, tem mais um detalhe. Para não perder a macro, nós precisamos salvar a planilha habilitada para a macro. Então, menu Arquivo. Salvar como. Procurar. Eu vou salvar na área de trabalho. Nome do arquivo. Aula. E em Tipo. Precisa ser. Pasta de trabalho. Habilitada para a macro do Excel. Salvar. Beleza. Salvei a planilha. Já não tenho mais o risco de perder a macro. Que eu coloquei no botão de comando.